Eu conheci o Levada como um telespectador, como um telespectador, como público, eu vim para ver shows e tal, e vi shows maravilhosos de artistas que eu já conhecia e de artistas novos. E é legal, o que me espantou muito é porque é o tratamento que se dá a isso, não o tratamento mambembe, como todo mundo acha que o artista independente é mambembe, faz as coisas de qualquer jeito e tal. Então a gente chega aqui numa puta estrutura, tudo feito bonitinho para soar um super espetáculo, para atender tanto o cara que está no palco quanto a galera que está na plateia, para ser do melhor. E quando eu fui convidado, eu falei assim, caraca, eu estou fazendo parte desse time, desse set list, desse line-up de artistas que eu já acho super foda, num lugar que eu acho super foda. Uma casa que é super aconchegante no sentido de que o som é muito bom, a disposição das coisas é muito maneira, a equipe é muito legal, e eu acho que não tinha como dar errado, sabe? Eu fiquei muito feliz pelo convite. Música E é importante vir mais vezes, porque imagina, você vem, lança o disco, vem, mas você tem que lançar um outro disco depois de três anos para vir de novo. Então a formação de público é muito difícil. E eu vindo, sei lá, daqui a dois meses, daqui a três meses aqui no Rio, numa casa, naquela de bilheteria e tal, eu sinto que eu venho melhor, depois de ter passado pelo Levado do Futuro. Eu acredito que sim. Música Música E legal o projeto trazer tanta gente bacana aí, de tantos lugares diferentes. Eu até estava falando isso, eu falei isso no jornal, eu dei entrevista ontem para o Rio Show, e eu falei que achava legal o lance do Elevada, que dá a oportunidade de bandas que talvez não teriam condições de vir aqui fazer um show, porque talvez não tem dinheiro para, tipo, né? Porque é caro, né? Porque é caro, né? Você fazer uma viagem, trazer a galera toda. E talvez também não tivesse, as pessoas aqui também não tivessem acesso, talvez não chegasse até elas, essas bandas incríveis que vieram tocar, como a Pauline, que é maravilhosa, que aqui no Rio ainda não é tão conhecida. Então, assim, sabe? Tipo, muito bacana. E, aliás, foi um showzaço, né? Eu fico muito honrado e feliz de poder estar no projeto Como Levada, que é um projeto que está atento ao que está acontecendo de novo na música brasileira. E quando a gente é selecionado para estar num palco desse, num lugar bacana, e que está preocupado com uma boa música, eu fico feliz, porque, de fato, eu consigo ver que a minha missão está sendo cumprida, que é de fazer música com qualidade, com letras bacanas, com swing legal, e poder transmitir isso para as pessoas. E quando eu me vejo num palco como esse, eu fico realizado também, porque eu estou vendo que eu estou trilhando o caminho certo, o caminho que eu me propus a percorrer. E quando eu me vejo num palco como esse, eu fico feliz, 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 eu fico feliz. Eu fico feliz, 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 eu que é assim no meu trabalho, então os músicos todos são muito amigos meus já há muito tempo, mas enfim, tem todo um custo para tu movimentar toda essa gente e conseguir vir para o Rio fazer o show de lançamento do disco aqui com toda a estrutura necessária, é maravilhoso. E eu acompanho o Elevada, os shows que têm acontecido, tem muitos amigos meus que lançaram o disco aqui e eu acho um palco muito importante por algumas razões, a gente sabe que apesar de tudo isso que eu valorizei e que valorizo, que é o artista muito mais próximo das pessoas e tal, a gente precisa muito de espaço e um artista sempre vai precisar de espaço. Esse é o Elevada ao Futuro, edição 2014. Mais ou mais assim, não é a solidão O que eu estou te aborando é de silêncio Olhos tensos É outra direção Saio de casa, confio de porra Se suicidando do meu bolso e a cabeça fora do teu esforço Afinal de me perder Meus sapatos gás me se atrapando Com o asfalto do caso Enquanto o dor é de escuro É assim que você não se perder Que você não se perder E assim que você Iranian